Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre inseticida. Muitas pessoas me perguntam qual inseticida eu uso. E no mercado tem várias marcas de inseticidas, inclusive tem uma fórmula muito fácil, muito baratinha da gente combater os insetos com detergente, né? Tem várias receitinhas. Aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos ensinando a receitinha básica de inseticidas. E funciona muito bem pra coxonilha, principalmente coxonilha, pulgões. A gente consegue acabar com isso com detergente neutro. Eu já fiz várias vezes e faço. Às vezes eu não tô com inseticida aqui próprio. Eu faço inseticida com detergente e água. E às vezes tem pessoas que gostam, principalmente pra coxonilha de carapaça, colocar óleo mineral. E aplicar, porque a carapaça da coxonilha de carapaça, ela é muito dura, né? Ela é mais rígida. Então ali o detergente não consegue alcançar e matar ela, asfixiar ela. E o óleo ajuda, né? Impregnando ali e ajuda com que esse inseticida, no caso, funcione, né? O nosso detergente com óleo mineral. Então, pessoal, eu já fiz várias vezes. Funciona demais, mas tem que tomar muito cuidado. Porque se você aplicar e deixar a sua planta no sol, vai queimar ela toda. No início aconteceu isso comigo, porque a planta tomou sol e ela queimou inteira. Ficou horrorosa. Então, eu acabei com o inseto, mas consegui acabar com a planta também. Então, eu sempre aviso pra não fazer isso. Se você for colocar inseticida, né? No caso, o detergente neutro com água na sua suculenta, pega ela e leva pra sombra. Lá você aplica no final do dia ou qualquer horário do dia. Deixa ela ali agindo rapidinho, ele mata. Não adianta falar assim, ah, preciso deixar até no outro dia. Não, a ação dela é imediata. Você aplicou o detergente ali, a coxonilha, o pulgão, ele não vai aguentar muito tempo, não. Acabou, eu gosto sempre de jogar bastante água, enxaguar bem, limpar bem a suculenta. Deixo ela secar na sombra. No dia seguinte, aí sim, eu volto ela pra um ambiente que ela tava. Mas se ficar algum vestígio de sabão, aonde tiver, vai queimar. Então, o cuidado aí é o máximo de cuidado que você puder ter, por você não ter prejuízo. Então, por isso que existe os inseticidas, que são mais eficazes, combate 100% dos casos. E a gente também não pode aplicar em horário que tem sol. Eu falo sempre assim, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas plantas. Se você vai aplicar um produto, deixa pra aplicar o produto sempre no final do dia. De manhã, funciona? Funciona. Mas vai que o sol vem e alcança a sua planta imediatamente e você vai ter prejuízo do mesmo jeito. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Sempre no final do dia, vai ter aí uma noite toda pra sua planta ser cuidada e sem correr o risco, né? Então, é melhor a gente correr menos risco pra ter a nossa planta bonita, pra ter elas saudáveis. Então, eu vou mostrar hoje. Não tô fazendo propaganda, não ganho nada pra isso, infelizmente, né, pessoal? Gostaria até que a Forte me patrocinasse aqui com os produtinhos, mas não tô sendo paga pra isso. Mas não importa. Eu uso e eu mostro pra vocês o que eu uso. E mostro, se você achar que deve, você compra. Se não, você compra o que você já tem o hábito de comprar. Cada um tem o seu conhecimento aí, conhece um produtinho. E são vários que funcionam. Então, não é só esse que funciona, né? Então, eu vou pegar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, eu tô usando agora esse mata-coxonilha. Mas tem o outro da Forte, que é o inseticida mesmo. Só ele é inseticida e abrange todos os outros insetos. Só que esse também mata todos os outros insetos. Então, tem o praxonilha próprio, que é a base de deltametrina. Ele é ótimo. Tem muita gente que gosta muito do caotrine. Eu também já usei muito caotrine. Faz a mesma coisa, pessoal. É a mesma função. Você pode usar tanto o caotrine, como vários outros que tem no mercado, como esse aqui, a base de deltametrina ou outros componentes aí. Ele é super eficaz. Ele é inseticida de contato. Então, você precisa aplicar ele em cima do inseto. Não adianta você fazer uma aplicação preventiva. Aí, eu vou aplicar em todas as minhas plantas, porque aí elas não vão dar inseto. Não vai aparecer inseto. Não funciona assim. Ela funciona o contato direto com o inseto. Tem coxonilha, você vai lá e aplica. Aí, ela morre na hora. É instantâneo. Ele resolve mesmo. Então, é esse que eu tô usando aqui, no momento, nas minhas plantinhas. Ontem, eu tive que fazer o socorro aqui. Não deu pra eu gravar pra vocês, mas eu tive que aplicar na minha Xeveria Pampa. Ela tá até aqui, ó. Eu plantei ela novamente. E ela tava, pessoal, lotada. Tá vendo que tem sinal aqui, ó, de coxonilha? Mas eu já apliquei ontem. Eu apliquei ele na raiz dela, coloquei ela nesse substrato seco e tô deixando aqui dessa forma. Hoje, eu já ponho água nela tranquilamente, porque ela tem raiz. E só deixei ela ficar no substrato seco, porque eu tinha aplicado ontem o produtinho nela. Então, porque eu apliquei ontem, deixei agindo, né, pra não lavar. E aqui, você pode ver que tem coxonilha aqui ainda, ó. Essa daqui, ó, quer ver? Eu apliquei por baixo, deixa eu ver. Acho que eu peguei aqui, ela... Não, ou não é? Parece que tá morta. Ali, ó. É muito pequena, pessoal. Na lente, assim, do celular, parece grande, né? Mas parece que tá morta. Ela já tá morta. Aqui, ó. Ela tem algumas... Deixa eu ver se é coxonilha viva. Eu apliquei ontem. Eu acho que vale a pena aplicar novamente. Porque, ó, tá vendo ali? Eu não sei se tá morta. Eu apliquei por baixo só, né? Aí, o que que eu faço? Eu aplico assim, ó. E deixo ela na sombra, ó. Dou um banho, né? Eu peço, pessoal. Sem dó. Aplico assim, ó. Eu acabo com o que tiver. Porque, às vezes, fica escondidinha por baixo das folhas e você não vê. Então, o que acontece? Elas escapam. Porque ele é de contato. Então, se elas não tiver contato com o produtinho, ali diretamente, elas podem ficar escondidinhas depois elas saírem, né? Então, o ideal é fazer assim. Eu apliquei ontem por baixo das folhas todas e coloquei aqui. Aí, vi que tem alguma hoje, mas não tô mexendo, não. Apliquei novamente. Aí, agora eu vou ter a segurança. Aqui, tá bem aplicado. Entre as folhas, principalmente. E você aplica mesmo, assim, generosamente. Essa planta tava... Essa Echeveria pampa, ela é muito fácil de cultivar. Aqui, a gente sempre vê elas até no jardim, assim, no chão mesmo. Elas pegam muito bem. Mas eu tô tendo tanta infelicidade com essa planta esse ano, que as minhas pampas não tão indo bem, né? E eu pensei que seria nematóide, porque já tô acostumada aqui com os malditos nematóides. Só que não foi. Eu olhei uma por uma, tava com raiz saudável, mas tava cheia de coxomilha na raiz delas. Então, eu apliquei pra elas poderem, enfim, já acabar com isso, né, pessoal? E ela começar a desenvolver. E eu vou colocando agora o adubo e entro com a adubação pra elas poderem ir desenvolvendo, né? As outras estão bem bonitas. E o que eu observo sempre, é, Echeverias suculentas de grande porte, elas têm menos insetos atacando elas, menos praga, né? Eu, geralmente, eu observo muito isso. Essas grandonas aqui, eu raramente eu vejo uma coxomilha nela. Quando ataca, ataca na raiz. Então, nematóide, infelizmente, porque eu tive vários casos aqui, ataca na raiz. Mas elas são bem, assim, mais abertas, não têm menos espaço pros bichinhos atacarem. Então, eu acho que por isso que elas têm uma saúde muito melhor, né? E as plantas e os insetos não atacam tanto. Essas bem miudinhas, cheias de folhinhas, são as mais prejudicadas, as mais atacadas pelas pragas. E a gente tem que estar sempre de olho, olhando sempre por baixo, tirando folhas velhas. Eu sempre faço isso. Olha como que essa daqui tá bem espremidinha aqui, essa grandona, tomou conta dela. Aqui, eu tô deixando por enquanto, depois eu vou mudar. Tem algumas aqui que tá bem, bem escondidinha, na sombra total. Então, pessoal, essas que estão escondidinhas, que tem folhas pequenas, são as que mais dão insetos. E a gente precisa estar sempre olhando por baixo, cuidando pra as praguinhas não atacarem elas, não acabar com elas, né? Então, o nosso olhar sempre nas nossas plantinhas, é o diferencial aí, pra você ter uma planta saudável, pra você não perder, é estar sempre de olho, né? Olhando sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueçam do meu joinha, de compartilhar esse vídeo, se você achou que é interessante, que pode ajudar alguém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.